Saudações a todos, meu nome é Jezrel, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este caso. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio sem contraste, cortes no plano axial, janela de parínquima cerebral. Há uma leve atrofia do parínquima cerebral, mas é compatível com a idade. Há placas calcificadas nas carótidas internas, também é muito frequente ali no sifão carotídeo e aqui na artéria vertebral esquerda. A dúvida que ficou nesse caso é se essa artéria cerebral média está hiperdensa. Veja aí. Comparando com o outro lado, veja que o outro lado também. Então poderiam ser algumas placas calcificadas, algumas pequenas placas, alguma coisa do tipo. Normalmente a gente compara a cerebral média de um lado e do outro quando temos uma diferença significativa de densidade. A gente chama de cerebral média hiperdensa, é um sinal de trombose arterial. Mas nesse caso, estando simétrica, fica mais difícil essa possibilidade. Pois bem, esse paciente realizou ressonância magnética. A ressonância foi realizada posteriormente, no dia seguinte. Axial T1, veja que há uma extensa hipodensidade cortical, principalmente cortical, apagamento dos sucos corticais, bilateral e simétrico, aqui nas regiões frontoparietais e parte do temporal. Coronal T2 mostra aí o extenso hipersinal, cortical e subcortical, bilateral, frontoparietal e parte do temporal. Veja que pega exatamente esse formato em cunha, exatamente o território da artéria cerebral média bilateral. Em FLER, a gente vê o extenso hipersinal cortical e subcortical, cortical e na substância branca subcortical. Aqui pegando o território da cerebral média direita, aqui pegando grande parte do território da cerebral média esquerda. Edema citotóxico. Veja aqui, na difusão, extenso hipersinal no mesmo território, território da artéria cerebral média bilateral, pegando inclusive um pouco de temporal. Aqui o mapa DC com hipersinal, confirmando que é a restrição de difusão da água. Aqui um T2 gradiente eco, mostrando que não há hemorragia nessa localização. Então, temos aqui, infarto bilateral das cerebrais médias. Infarto bilateral das artérias cerebrais médias. Então, o que temos aqui, nessa tomografia sem contraste, na entrada do paciente, é a artéria cerebral média hiperdensa bilateral. Sinal de artéria cerebral média hiperdensa bilateral. Então, já são os trombos aí, intraluminais, nas artérias cerebrais médias, que levaram posteriormente àquele infarto bilateral no território das artérias cerebrais médias. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.